A próxima música é também o nome de um drink. Aquele não se lembra. Acabou o perigo. Era o martírio vermelho com cerveja. Era uma merda, era bom, caras. A gente tomava isso só porque foi a gente que inventou aquele negócio. Aí, ah, é o nome da música, não sei o que. Vamos fazer o drink. Cara, martírio com cerveja é uma aposta. Não tome isso, não deixe os filhos de vocês tomarem. Mas você dá pra ter que tomar essa preta. E eu deixo os caras filhos. Não parei. Olha o que acontece com que ele toma essa preta. Aí tem a minha espionata de chocolate. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal